O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado, a pista não esquenta, esperando ser chamado. O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado, a pista não esquenta, esperando ser chamado. O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado, a pista não aguenta, esperando ser новый galo. O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado, a pista do badly madeiro. O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado com o solo. O meu cavalo tá minhado, todo arrilhado, a pista não esquenta, esperando ser o cabo de morte. E quando passa da bolha, você tem que passar na paz E quando passa da bolha, você tem que passar na paz Preparado, preparado